Grande, digno de receber Toda glória e poder Eu preciso de Ti, Senhor Quero Tua presença em mim Todos os dias me achegar a Ti Grande, digno de receber Toda glória e poder Eu preciso de Ti, Senhor Quero Tua presença em mim Todos os dias me achegar a Ti Não há barreiras que possam me separar Do Teu amor, Senhor Que me encontrou Que me conquistou Majestoso Digno é o Cordeiro Que foi morto Mas eu sei que vivo Ele está Vivo Ele está Pra sempre reinará E não há outro Para mim Não há barreiras que possam me separar Do Teu amor, Senhor Que me encontrou Que me conquistou Oh, 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 oh Majestoso Digno é o Cordeiro Que foi morto Mas eu sei que vivo Ele está Mas eu sei que vivo Ele está Vivo Ele está Pra sempre reinará Pra sempre reinará Pra sempre reinará Majestoso Majestoso Digno é o Cordeiro Que foi morto Mas eu sei que vivo Ele está Vivo Ele está Vivo Ele está Pra sempre reinará Vivo Ele está Obrigado.